A Ducati lança o novo modelo Scrambler Icon, com ABS de série e outras boas novidades. Dá só uma olhada. As inovações da nova Scrambler Icon, assim como os demais modelos da família Ducati, prioriza o uso de materiais de alta qualidade e fino acabamento, que dão destaque aos detalhes da motocicleta. Com design ainda mais atrativo, a nova Scrambler Icon agrega mais tecnologia para aprimorar a experiência de pilotagem, com atenção especial à segurança. Na Scrambler Icon, os materiais são combinados na perfeição. É a união do consagrado design vintage sendo reinterpretado numa leitura moderna, marcando ainda mais a personalidade do novo modelo. O motor de dois cilindros permanece com 803 cm³ de cilindrada, capaz de fornecer 73 cv a 8.250 rotações por minuto. O motor ganhou nova pintura na cor preta e se destaca pelo acabamento escovado das aletas da refrigeração. O design do tanque também foi modificado, agora cercado por gotas de alumínio mais alongadas, que se conectam bem com o novo assento rebaixado, mais plano, para acomodar o piloto e o passageiro com mais conforto. Ergonomia é um dos pontos altos do novo modelo. O painel está posicionado de forma ergonômica, sendo mais fácil percorrer o menu do painel de instrumentos LCD, que agora inclui informação sobre o nível de combustível. Os blocos foram reprojetados, assim como os controles de embreagem. Outra melhoria é o novo arranjo também para as alavancas de mudança de marchas e freio, agora com mais inspiração off-road. O guidão alto e largo da Ducati Scrambler, o assento plano e a renovada regulagem na base das suspensões conjugam-se para proporcionar uma posição de condução mais confortável e descontraída. Segurança também é um dos itens que ganharam maior atenção. O sistema de freios da nova Scrambler Icon está equipado com ABS de curvas, capaz de impedir bloqueios indesejados durante uma curva. A Scrambler Icon vem equipada com um sistema de instrumentação que mantém um design típico da família, adicionando finalmente informações fundamentais, como o indicador de marcha e o nível de combustível. A Scrambler Icon está equipado com um sistema de freio,